Senhoras e senhores, começaremos hoje em Shrouded, mano, um jogo de sobrevivência, só que o que ele se divere dos outros é que ele tem características de RPG, ou seja, a gente pode construir o nosso personagem de várias classes diferentes, bárbaro, mago, arqueiro, enfim, e ele tem ainda, como eu falei, as características de um jogo de sobrevivência, então construir sua base, pegar minérios, fazer uma plantação, esse tipo de coisa. Tem alguns personagens que podem nos ensinar habilidades, tem uma campanha, uma história, enfim, tem um montão de coisa pra fazer, eu acabei de criar meu personagem aqui, então vai ser tudo bem do zero mesmo, eu não sei do que se trata, mas bora pra gameplay e vamos começar a se aventurar em Shrouded. Beleza, começamos, então o jogo é bem bonito, né, logo de cá, ó, ó meu personagem, ó, e aí é o seguinte, mano, o jogo tem uma lore, parece que uma névoa dominou o mundo, a gente tem que fortalecer a chama para explorar, opa, socão. E aí, os humanos e os sábios se uniram pra construir essa câmara aqui, né, então nesse momento a gente vai comungar com a chama. Você dormiu demais, porta-chama, o reino do vale da brasa caiu consumido pela mortalha, agora a chama te invoca, encontre o local no mundo em ruínas e construa um altar da chama para criar abrigo contra a escuidão. Certo, então, já começamos aí com uma receita, o altar da chama, e uma missão, reivindica um espaço para sua base, alcançar planícies. Então a gente tem um menu de missões, o jogo todo em português, né, esse jogo aqui ele acabou passando um pouco despercebido porque ele lançou muito perto do Paw World, né, então quem optou pelo Paw World aí acaba que ficou mais deslocadinho, né, o jogo tá me dando ali um local pra nossa... A escada não funciona muito bem nesse jogo, pelo jeito. Aqui temos o diário, tem a missão, aqui tem a produção, né, então eu posso fazer o altar da chama, aqui é os ingredientes, então a gente precisa de cinco pedras e é possível fixar as receitas. Eu não preciso, é, mais ou menos por ali, são... Desculpa, gente! Vamos lá! Olha, isso aqui foi mancado, hein? Isso foi uma mancada, irmão! Olha que vacilo! Olha, isso também ainda demora bastante pra subir. Uma... Uma fadinha, parece, acendeu a tocha do meu caminho aqui. Coletar! Tá, então eu tenho uma tocha. Hum, que legal, quando a gente entra, vocês viram, né, esse foguinho sai da gente aí. Cara, se tem um lugar que eu vou pegar pedra, esse lugar é uma caverna, né? A iluminação do jogo é boa, né? A chama permite que você resista à mortalha, mas se você demorar, perecerá. Fuja da mortalha para restaurar seu tempo máximo na mortalha. Ah, tá. Ah, ok, entendi. Então... Envolto pela mortalha. Absoluto para fixar em seus inimigos e control para desviar do perigo. É um zumbi, mano, é? Caraca, já começamos já caindo no soco. Quatro minutos ainda envolto pela mortalha, mas tranquilo, matamos. Eles não droparam nada? Agora que eu tô pensando... Ah, calma aí, ó. Vasculhar. Esporos da mortalha e escudo. Liberei uma receita de planador. Então isso é legal, conforme a gente vai pegando os recursos no game, né? Opa, aqui, ó. Uma espada curta, runas. Espada enferrujada. Eu não vou equipar ela ainda, não, porque eu acho que é a tocha que tá me protegendo da mortalha, né? Que é essa mevo aí que eu vou vencendo conforme a gente vai fortalecendo lá a nossa fornalha, né? Se você cair, ele levantará novamente no seu último farol do retorno. Ah, então o jogo, ele também tem um estilo de avanço, né? Martelo de construção de bancada. Por aqui tem alguma coisa. Tem um acampamento. Eu sei que tem NPCs no jogo. Forte e longo. Mas esse aqui não é um lugar que tem NPCs, né? Temos uma carta. Um diário do capitão. Dião. Proteja a câmara até seu último suspiro. Essas foram as palavras do antigo. Antes de entrar com um grupo de nossos melhores guerreiros. Foi a primeira vez que vi alguém de sua espécie e eu espero que seja o último. Seu rosto está marcado em minha mente como uma queimadura. Minha vida e a dos meus soldados restantes estão comprometidas com esse dever sagrado. Capitão Arkwright. Aqui é bem confortável, né? Mas o jogo, ele quer que eu construa a minha base em um determinado local ali. Então, mas pô, aqui tem cama, né? Aqui tem tudo, cara. É realmente um acampamentinho aqui confortável. Cara, mas talvez eu mesmo consiga erguer isso aqui em breve, né? Deixar esse lugar aqui populado e tal. Eu não sei todas as mecânicas do... Eu só vi os trailerzinhos, né? Descrição, tudo. Queria ter jogado, mas foquei no Power World, né? Acho que esse é o local aqui, ó. Localização. Reivindique um espaço para a sua base. Então, eu tenho que reivindicar o meu espaço. Um altar chama marcará o local da base. Você poderá mais tarde criar, construir abrigos. Crie o altar da chama e coloque-o para estabelecer. Não precisa colocar nas planícias. Você pode escolher qualquer área acima da mortalha para estabelecer a sua base. Bom, botão B me abriu aqui o meu inventário. Eu queria equipar esse aqui. Mas nada aqui me deixe construir ainda. Como é que será que eu construo, né? O jogo me sugeriu essa clareira. Ah, mas calma aí. Como é que... Vamos ver. Produção. É... Ah, ok. Seria o altar da chama. Só que eu, de fato, não tenho as pedras ainda, né? Então, a gente precisa de pedras. Talvez a gente encontre essas pedras. Isso aqui talvez seja uma das pedras, ó. Três pedras. Três pedras. Três pedras. E aqui já não rola, provavelmente, só com a picareta, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o C de construção. Que não é o botão. É o V, tá, gente? É o V. E vamos produzir o altar da chama. Ah, já foi aí. Bom, e aí esse aqui vai se tornar o meu espaço, né? O jogo realmente quer que eu construí por aqui. Aqui parece ser um lugar interessante, né? Não tem água, mas enfim. Aí eu posso comungar com a chama. Você não está sozinho. Há outros sobreviventes adormecidos em câmara antigas. Encontros para que possam ajudar em sua jornada. Vá com cuidados. Um deles te chama por perto, fora do alcance da mortalha. E aí eu posso aprimorar o meu altar. Posso fortalecer a chama. E eu posso redefinir os pontos de habilidade, né? Mas a princípio é isso aí. E ele já está me dando uma missão de encontros sobreviventes, né? Esse mano aqui, ó. O mundo está perdido, né? Então talvez ele já me mostre a localização. Ele mostra mesmo. Aí é... Não é muito perto, não. Achei meio distante. Mas tudo bem, né? Eu já posso também... Vamos coletar aqui as coisas dele. Ossos e pegar tudo no F. E couro, né? Queria ajudar aquele bichinho ali, mas ele não quer ser ajudado. Deixa eu ver se eu consigo, por exemplo, um martelo de construção. Uma ferramenta de construção arcaica alimentada pela chama, capaz de erguer rapidamente várias estruturas ao redor da sua casa. Eu queria, na verdade, um machado. Para isso eu preciso de galhos. Então eu preciso de galhos agora para fazer tanto o machado quanto a picareta, né? Vou começar fazendo o martelo. E vamos ver se eu acho galhos. Deve ser nas moitas, assim, né? Frutas roxas, fibra vegetal. Aqui deve ser galhos. Galhos, beleza. Então essas moitas mais fininhas. Jogo bonito, né, mano? Olha a paisagem do game. Esse aqui não copiou a escalada do Zelda, uma pena. Olha, mano. É bem bonito o jogo, né? Tem vários biomas e tal. Depois eu vou até dar uma olhada. Eu preciso atualizar meu driver da placa de vídeo, parece. Vai ver se eu consigo até colocar um gráfico um pouco melhor. Mas tá bonito, cara. Então, beleza. Aí desse jeito aqui eu já peguei algumas coisinhas. E eu já consigo, então, fazer o machado. A picareta eu não consigo. Me faltam galhos e corda, ok? E a tocha eu consigo, mas não preciso. Então eu preciso de galhos e corda. Ah, mas a corda eu já sei fazer, não sei. Sei, ó. Sei fazer a corda já. Então eu vou fazer a corda. Falta somente os galhos que eu consigo pegar por aqui. Pedra e mais galhos. Não devo fazer picareta ainda. Ô, louco. E agora também tenho a picareta. Certo, chat? Então a gente já tem aí as ferramentas básicas de todo o jogo, né? Então temos uma esp... Vou colocar o machado em primeiro. A picareta. Depois a espada. Depois o martelo. E por último a tocha. Além do que eu tenho as frutinhas. Vamos tentar entender qual que é a da comida. A minha barrinha de vida sobe conforme eu como. E ele me fala que está alimentado. Certo? Se eu machadar essa árvore... Eu consigo troncos. Essa aqui, eu estou ligado que por ela ter a folha amarela... Isso aqui é uma dica que eles dão na Steam do jogo. Ela dropa seiva, parece, eu acho. Resina. Ela dropa resina. As de folha amarela dropam resina, certo? E aí, por último, mas não menos importante... Eu acho que eu estou sem energia. Vamos picaretar. Picaretar me dá pedra. O mais bruto dos elementos. Certo? Bancada. O que eu preciso para fazer é a bancada. Eu preciso de corda. Eu posso fabricar três cordas e fabricar a minha primeira bancada, manos. E aí, ele já me deu a área que eu posso construir. Eu vou na minha mochila, que é o B. A minha bancada está aqui já no meu cinto. Vou trocar este cogumelo e vou colocar uma bancadinha de trabalho. Eu vou colocar... Como é que eu giro? Eu seguro o R e rotaciono aqui. Beleza. Uma bancadinha de trabalho. Putz, eu deveria começar pelo canto, né? Mas talvez depois eu consiga crescer a base. Então, eu vou começar pelo meio mesmo. Vamos encaixar esta bancadinha aqui. Eu posso produzir coisas. Ele me deixa fazer bloco de pedra bruta. Ele me deixa fazer bloco de madeira bruto. E ele me deixa fazer bloco de telhado. Além do que, ele me permite armazenamento. O ansinho, que é uma ferramenta básica usada para aplanar o solo. O planador, que eu preciso de pelo animal, corda e madeira de mortalha. E o arpel, uma ferramenta resistente que pode ajudar a atravessar muitos penhascos no caminho. Então, esse é o jeito que a gente poderia... E agora eu ganhei ele, ó. Por fazer o bloco, eu já ganhei também um recurso. É legal que ele aparece 100, mas... Nossa, são bloquinhos, gente. Olha que legal. Então, por exemplo, se eu quiser fazer... Olha, então não é tipo um bagulho grandão e tal. É um negocinho mais... Humilde, eu achei, hein? Achei um tanto quanto humilde. Adorei, velho. Porque a gente monta bloquinho por bloquinho, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Eu vou construir mais um aqui. Ui, difícil, hein? Difícil só alinhar. Vamos fazer o seguinte, para alinhar fácil. Vou fazer uma estrutura meio que assim. Cara, adorei o sistema de montagem do jogo, hein? Muito bom, cara. É aqui, agora eu consigo montar de assim. Fiz para cacete alinhar as coisas no jogo, mano. Ui. Tá, eu tenho um desfazer. Ah, tem um... E ele literalmente volta o bagulho, né? Isso é bem legal também. Ok. E aí, vamos supor que eu queira, por exemplo... Como que eu passo? Como que eu paro agora? Ah, tá. Ok. Vamos supor que eu queira fazer aqui o telhado. Né? Então, um bloco do telhado de fibra. São 100 bloquinhos de telhado. Cara, que é um projeto super decorativo e detalhista, né, mano? Ele meio que faz uma emenda. Mas se eu quiser, por exemplo, cobrir essa área aqui... Queria fazer uma sala, tá ligado? Um salãozinho aqui, protegido. Porque se eu precisar fazer uma cama, eu creio que ela vai precisar estar em uma cobertura, né? E aí, seria agora uma questão, né, de fechar a parada. Cara, isso é muito engraçado. Porque eu achei... É muito pequenininho. É legal, mas é muito pequenininho, né? Bom, enfim. E assim, eu poderia concluir o meu telhado, né? Vamos fazer isso depois, então? O jogo já me deu algumas outras coisas pra fazer também, né? Ele tinha me dado, tipo, um escudo, alguma coisa assim. Ah, isso é um escudo, né? Equipar. Veio pro personagem, eu tô com um escudo. Ok. Tenho mais alguma coisa na mochila ali que eu perdi? Tenho runas, troncos, pedra... Eu precisava fazer um baú, né? Como é que eu faço um baú? Só pra, pelo menos, começar a guardar as coisas. Preciso de corda e galhos. Bom, então vai ficar pra depois mesmo. Vamos fazer a missão? Agora que eu tenho um escudo, eu tô me sentindo um tanto quanto mais seguro, né? Aproveitar também e ir pegando umas plantinhas. Eu acho que com... Ah, deixa eu mostrar um negócio, deixa eu ver se eu já tenho, né? Vamos ver se a gente já consegue aqui, ó. Habilidades. Essa é a árvore de habilidades do jogo. Olha que maneiro, velho. Então a gente tem, tipo assim, se eu for pra esse lado, assassino. Pra esse, mestre das feras. Pra esse, sobrevivente. Atleta, Bárbara, Guerreiro, Tanque, Bruxaria Combatente, Curandeiro. Então a gente tem todo um caminho pra fazer, né? Ataque Impiedoso. Execute um ataque Impiedoso, pressionando o E para causar dano massivo a um inimigo que você dominou. Para atordar o inimigo, preenche sua base. Então, por exemplo, o Tanque já me parece ser bem interessante. A Picareta causa 100% mais dano contra objetos de plédula. Isso aqui é pra eu minerar melhor, né? E aqui eu libero mais coisas da árvore, né? Então, olha, as herramientas duram mais. Eu tenho chance de obter recurso adicional. Então eu acho que a princípio eu vou colocar aqui em Alvenaria. E agora eu preciso liberar aí Mineração, Resistência dos Negócios. E mais pra frente eu vou colocar desse lado aqui. Eu acho que a build do Tanque pra jogar solo talvez seja uma boa. Sendo que no final a gente ganha a aura da terra, né? Então, pô, maneiro pra caramba. Bom, vamos lá. Não sei também, porque ali parece que era mais suporte, né? Talvez eu tenha que pegar uma classe que seja melhor pra jogar solo aí, né? Você pode criar um servidor, jogar com seus amigos. Enfim. E parece que o jogo é interessante, né? Ele é bonito. Uma botinha sonora. Vamos ver. Ali provavelmente eu usaria aquele hook lá, né? Que eu conseguia fazer e tal. Desbloqueei uma receita ali de gasoar. Puta, esse jogo tem o planador, né, mano? O planador realmente aí eu acho que é um negócio que faz a diferença. Deixa eu ver se é por baixo. Tem uma mortalha aqui pra eu atravessar, mano. Mas eu nem sei se eu posso descer nela, men. Hum, que confuso, mano. Acho que é a ponte de Bryling. Tudo tá me pedindo esse hook, hein, guys? Eu acho que sem o hook eu não vou conseguir fazer muita coisa, não. Escudos, clava, o arco. Agassoar, tocha, picareto, machado. Acho umas flechas aqui perdidas. Mas realmente, me parece que meu objetivo é lá. Se eu descer aqui eu tô morto, né? Deixa eu ver, será? Ah, mano, qual foi? Caramba, velho, que difícil. Nem foi tão de alto, né? Pior que os itens da mochila foram perdidos, né? Pior que não todos. Que estranho. Tá, vamos ver o seguinte. Eu tenho duas coisas que eu acho que eu posso produzir que podem me ajudar. Uma delas é o... Arpel. A outra é o planador. Eu acho que eu vou fazer ambos. Um deles eu preciso de... Ó, eu preciso de madeira de mortalha, Pelo animal, corda e esporos da mortalha. Putz, que é os caras que eu matei, hein, mano? Pô, eu não devia ter perdido aquilo. Mas enfim, vamos tentar ir pro outro lado, então. Já que aquele lado ali me rendeu muito pouco. Então eu preciso achar animais. Eu preciso achar uns zumbis pra caçar. Deixa eu já farmar uns negocinhos aqui. Putz, que vacilo, hein, cara? Caramba, é... Ah, eu também fui meio burro, né, chat? Se você quer sorrir... Por que eu pôr essa música na minha cabeça? Patati e patatá na cabeça. Que loucura, né? Ó, lá vem. Outro lugar que se eu pular eu morro. Pô, mas a altura é 2x0 em cima do patifão, hein, rapaz? Tá maluco? Deixa eu ver. Será que eu acho alguma caverna por aqui pra matar zumbi? Flecha de madeira. Vou pegar. Ó, claramente eu não consigo... Opa, o que é aquilo ali? Guerra. Eles dominaram o campo do Prado da Colina. Mataram o Rei Gormander. Um exército de lunácticos com uma palidez doentia. Mal conseguem levantar os próprios pés do chão. Ensanguentado. Eles se arrastam pelos vales pelo miasma. Liderados pelo insano guarda do norte, Vorgoth. Sempre soube que elixir semearia uma semente de desconfiança. Olho para a torre antiga. Para o céu. Não há para onde fugir nem para onde esconder-se. Precisamos perseverar. Baltazar. Pô, pior que tá anoitecendo. Opa, olha mais que coisa boa aqui, ó. Aqui tem a mortalha. Eu preciso caçar uns bichos aqui. Então vamos... Vamos já chegar cravando nesse trouxa aqui, ó. Vai, trouxa. Ó, que burro. Opa, e ele dá pano rasgado também. Interessante. Nossa, tomei esse parry, velho. Deu parry perfeito nele. Que custunadaço. Ih! Pode pegar tudo. Luminária de vagalumes. Ok. Ali tá falando que é minha lápide, porque é o lugar que eu morri, né? Eu precisava de um pouquinho do loot desses zumbis aí. Cara, a noite do jogo é bem bonita, hein? Bem escura, cara. Que medo. E eu não tenho cama ainda, né? Então eu provavelmente não consigo fazer a luz. Mas eu acho que eu vou precisar fazer... Eu acho que é isso, mano. Acho que a princípio o que eu preciso mesmo é o arpel. Os bichos são meio lentos a princípio, mas devem ser os bichos early game, né? Então das coisas que eu sinto que eu preciso, eu preciso do arpel, né? E eu preciso do... Tronco de madeira. Será que por aqui eu consigo a sucata? Será que eu lembrei que eu tenho uma tocha, pô? Beleza. Opa! Coisa boa. Poção de saúde, bandagem e flecha de silex. Corda, interessante. Sucatas. Encontrei sucatas. Sucatas. Ok. Vira aqui. Foi uma boa escolha, manos. Tem um poço aqui. Água e uma grande fonte de vitalidade. Beba para melhorar seu vigor e regenerar mais rapidamente. Então eu consegui coletar água no poço. Ok. Um coelhinho ali. Será que aqui dentro dessas caixas tem coisa? Vamos ver. Ó, tem, ó. Eu tô com frio. Será que eu consigo receita de fazer roupa? Corda, sobrevivência, tocha, gasoar, armas, armadura. Farrapos. Eu consigo, ó. Vamos produzir uns farrapos, então. A calça eu não consigo porque me falta corda. Duas cordas. Eu acho que eu tenho... Eu tenho como fazer corda? Não tenho porque eu tô sem fibra. Putz, que vacila, hein? Preciso de corda, mano. Ah, boa. Consegui um pouquinho de fibra aqui, ó. Boa. Peraí, cadê essa roupa que eu fiz? Ah, garoto. Resolvemos o frio já, hein? Coloquei uma roupinha de farrapos. Peguei uma carninha. Mais uma carninha, que é um lugar bom pra sobreviver. Tem mais um livro. Finalmente uma pausa para o trabalho tedioso. Meus ossos doem. Mas nada como o calor do fogo. Um pequeno abrigo e um pouco de sono para ficar bem descansado. A comida está ficando escassa. Ouvi falar que estão planejando uma expedição. Felizmente, escondi um pouco de mantimentos debaixo da minha cama. Será uma boa refeição depois de cozinhar no forno. Ah, e aqui eu tenho uma cama. Aqui eu estou descansado, velho. Olha aí, senhores. O tempo tá passando mais rápido. O sol nasceu. Oh, legal demais, hein, mano? A mecânica de dormir, que doideira. Bater não gasta estâmina. Isso é muito legal, cara. O que permite que a gente vá para a luta mais na loucura, né? O rolamento gasta estâmina. Mas dar a porrada não usa, tá vendo? Dá bastante liberdade de combate para a gente. Caindo em ruínas, mantivemos a esperança viva, escavando os escombros, os lábios sussurrando, as orações para os anciões. Sempre um olho atento na direção do horizonte, até no canto mais afastado do mundo. A mortalha ameaça nos engolir e selar qualquer sinal de esperança. Conforme o ar ficava mais pesado com aquela névoa amaldiçoada, nós resistimos. Conforme o fogo se enfurecia no horizonte, as cinzas caíam como neve no pico ivante. Nós fizemos mais esforço, porque esse lar guardado por tanto tempo nos conduz a uma era brilhante. As pedrinhas. Eu acho que eu tenho o suficiente para fazer a corda, né? Consequentemente, eu acho que eu consigo fazer uma calça de farrapos. Para não ficar com o piru balançando, né? Temos aqui uma escada. Um calabouço. Ai, eu não tenho a gasoar, mas eu sei fazer a gasoar, né? Ai, eu gastei minhas sucatas, mano. Fui burro, mano. Fui burro. Fui burro porque eu preciso de sucatas. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu consigo fazer, fabricar sucatas? Não consigo, pô. Puta, como eu sou burro, cara. Ai, sucatas, boa. Nossa, minha espada foi de base, mano. Ah, isso aí acelera a mortalha. Os gaios azuis deixaram deslizar pelo ar despreocupante. Algo está mudando. Uma nebulosa segue em nossa direção. Salta do abismo com maremoto. Chamam isso de amortalha. Ela carrega doença e sofrimento. Altera o solo e as pessoas. Preciso entender essa loucura. Mas descobrir um remédio será difícil com as linhas de sofrimento cortadas pelos soldados. Tá, o mais chatinho aqui, na verdade, está sendo conseguir a sucata, mano. Porque não está muito claro para mim se eu tenho um jeito de farmar ela propriamente, sabe? Tipo, eu não sei se eu consigo fabricar a sucata. E a princípio me parece que não. Então, isso é meio que uma das coisas que eu vou precisar descobrir, né? Como que eu pego sucata. Sucata é o bagulho que eu preciso agora. Tipo, sei lá. Tem umas estruturas, tá ligado? Tipo, eu acho estranho só eu não poder, tipo, destruir essas estruturas para pegar a tal da sucata, né? Eu consigo praticamente todos os recursos, né? Estranho, velho. Martelo, arrazinamento, conforto, lareiras, iluminação, janelas. Aqui é a parada mais da produção manual. Vamos ver, altar, bancada, martelo, bandagem, corda. É, realmente, mano. Estranho isso. Varinha, cajada e farrapos. Bom, temos uma calça. Ah, eu já tinha uma calça. Que triste. E cadê meu sapatinho? Só no sapatinho. Aqui eu fiz a melhor de todo jeito, né? Então, beleza. É, a minha grande dúvida agora, chat, está sendo com relação a... Porque eu acho que eu preciso realmente fazer o Hulk, né? Eu preciso fazer, ó, o planador e o arpel. Está até marcado aqui, ó. Planador e o martel. Pelo de animal eu vou caçar, mas madeira de mortalha? Ué, mas por que eu queria... Ó, sucata eu preciso para fazer o arpel. Mas então, pelo de animal e madeira de mortalha. Eu consigo fazer já o meu arco? Galha e corda, consigo. Então, temos um arco. Porque eu acho que para caçar o arco, talvez, vai me ajudar um pouquinho mais. Beleza, é assim mesmo. Olha, mano, a gente pode escolher a flecha e tal, né? Então, vamos caçar um pouco. Porque aí, pelo menos, se eu fizer o planador, eu consigo passar daquela região ali, né? Eu consigo... Aquela que eu morri, eu consigo passar por ela. Ela que eu quero passar agora. Mas para isso, eu preciso, pelo menos, de pelo de animal. Ó, ele tem um lobo. O lobo, ele vem brigar, então é mais tranquilo. Ai, nossa, tomei uma mordidácea aí na boca. Primeira vez que eu estou mudando no jogo. Então, ele me deu ossos e ele me deu carne. O pelo que eu preciso, ele não deu, né? Fia da mãe. Deixa eu só mudar aqui a sequência dos itens. Algo corrigiu... Consertou minha espada, né? Eu não sei se foi... Ah, mano, eu não tinha visto isso aqui. Ai, chat, eu não precisava do bagulho, não. Como eu sou burro, velho. Precisava sim, pô. Tipo, ampliou, mas não ampliou muito, não. Mas, beleza. A flecha já me interessa muito. A gente tem uma tocha e tem mais um tesão. Vamos ver se é um tutorial. Estamos com fome, tivemos que destruir a ponte e com ela a nossa conexão com os suprimentos. Mas funcionou, não vimos mais sanguinários. A câmara da brasa e quem estiver dentro dela estão seguros e devem continuar assim. Para evitar a fome, talvez tenhamos que nos arriscar na terrível mortalha. Duas opções são morte certa. Então, e aqui eu consigo chegar na mortalha, né? Consigo. Beleza. Permaneça no caminho para que as criaturas da mortalha não te peguem. Foi isso que apareceu, né? Ui. Nossa, errei feio, mano, a arma. Estou no 3 com a minha espada. Opa, isso aqui é interessante, hein? Beleza, gasoar, água, ó. Bastante coisa. A gente vai comer uma frutinha. Essa cápsula de ampulheta reabastece seu tempo na mortalha. Ela é consumida quando usada e não pode ser guardada no inventário. Tá, então eu não posso usar a reveria, então. Vamos deixar ela ali guardadinha. Cara, tem um bagulho aqui que eu vou estourar, pô. Ah, não restaura 5 minutos. Como eu sou burro. Ah, não, restaurou 5 minutos. Pensei que ia ser, tipo, sei lá, 20 segundos, tá ligado? Achei perigoso, hein, mano? Nem ferrando. Ah, energia. Ah, mas aqui eu já não tô na mortalha. Beleza. Cara, me vale refletir sobre reconstruir essa ponte, né? Passar sempre por essa mortalha é meio osso. Mas eu tava procurando meu caminho aquela hora e não tava achando, né? E era este aqui o caminho que eu tinha que ter feito daquela vez. Pra achar o tal sobrevivente. O que foi isso? Oi! Ah! Eu pensei que era amigo, velho. Fia da mãe, mano. Bom, peguei pele de lobo. Peguei pele também aqui. Ponte de Brelin. Sucatas, garoto. Muito bom. Armadias aqui, né? Você pode atravessar os abismos usando um arpel. Atente-se pra encontrar esses lugares. Então, beleza. E aí eu já sei vários lugares que tem o arpel pra eu usar o arpel, né? Mas eu não fiz o meu arpel ainda. Ah, mano. Eu vou te falar. Eu vi o trailer desse jogo e tal. Eu acho que o negócio do arpel e do glide são duas mecânicas que são bem importantes no game, sabe? Passar o coelhinho. Porque eu tô precisando tanto de carne quanto de, né... Pele, né? Pra fazer o nosso planador. É que precisa ser na bancada o planador. Então a gente vai ter que, querendo ou não, enfrentar aquela mortalha de novo. Ih, rapaz. Fazer dó, hein, mano? Beleza. E eles dropam sucata. Bom. O receptáculo da brasa quebrou durante os testes. O rato que usei em seu interior foi carbonizado pela chama coalescente. Foi um clarão e depois nada. Ainda bem que o efeito colateral da cegueira foi temporário. Adquiri uma nova cobaia. Outro rato. O Igni. Com sorte, ele será nossa salvação. Não posso aceitar mais contratempos. Vou me assegurar de que o receptáculo da brasa aguente como se a minha vida dependesse dele. E deve mesmo. Balta. Eu tô a 70 metros ali do lugar, né? Parece que eu tô com, tipo, um boostzinho de energia também. Deixa eu comer mais uma frutinha. Bola de pó explosivo. Tem uma neide, mané. Eureka! Pelos anciões consegui equilíbrio. A cobaia está dormindo, mas pode ser acordada. Está morta, mas continua viva. A cobaia não se decompõe. Entocada pelo fluxo banal do tempo. Uma alma da chama em um corpo mortal. Igni serviu de prova. Podemos sobreviver. Podemos resistir. Esses receptáculos da brasa serão nossa única chance e meia mortalha. Não temos outra escolha. Então esses bichos que estão me atacando aí são uma criação do Mano Balta. Que era uma ideia de sobrevivência, mas obviamente aí que eles se corromperam, né? Na mortalha e tal. E a gente vai encontrar um sobrevivente ali dentro e vai começar a evoluir no jogo. Mas esse vídeo vai parando por aqui, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado desse início do jogo. Foi um básico bem legal. Talvez eu traga mais um vídeo avançado nele daqui a um tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Obviamente que depende muito o feedback de vocês pra ter mais conteúdo ou não. Mas, mano, eu achei bem interessante. Com certeza jogarei ele em lives. Então fica aí que eu tenho um recadinho pra vocês no final dessa live. Muito obrigado no final desse vídeo, né? Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau. E, ó, se você quer mais conteúdo, não deixa de me seguir na Twitch, tá? Eu faço live todo dia. O horário não é muito fixo. Então você tem que me seguir lá e deixar a notificação ativa. Porque eu sempre coloco no título da live o que eu tô jogando. E algumas pessoas se confundem. Mas seguir na Twitch é de graça, tá? É só você clicar no botãozinho de seguir, no coraçãozinho ali, né? A galera confunde com o sub, mas não. O link tá aí no topo da descrição. O meu chat é super fofo. Eu tenho certeza que vão te receber muito bem. Agora, se você não tem tempo de acompanhar as lives ao vivo, tem o canal Patife Lives. É o meu canal secundário que eu faço o backup de todas as lives lá. São os vídeos das gameplays completas, mais longos. Mas tem também alguns cortes específicos. O link também está no topo da descrição e já tem muito conteúdo. Então corre lá se você quiser ver o Zerano Jogos, desde Elden Ring, Starfield, Pokémon. Tá tudo lá e eu tô arrumando tudo certinho. E se você quiser ficar antenado sobre tudo o que rola no mundo dos games e tecnologia, você tem que seguir o Projeto Atlas. É um podcast que temos eu, Panetone e Lucky Salamander, mano. A gente conversa sobre tudo o que rolou na semana, expectativas do futuro, o que estamos jogando, dicas de compras. Enfim, tá muito legal. E o link do Projeto Atlas também está na descrição. E o link do Projeto Atlas também está na descrição.